Olá, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal Café com Jilene, euzinho assim. Hoje é segunda-feira, né? Eu fiz uma limpeza aqui na sala, aspirei, passei o pano, passei o pano no quarto, aspirei aqui, tudinho aqui. Agora, gente, eu vou limpar minha geladeira. Para poder limpar minha geladeira, deixa eu ver aqui, eu preciso arrastar ela, porque ela não, a porta ela não abre assim, bem apertar não, por causa da parede, ela tá muito encostada, então eu tenho que arrastar aqui o fogão, passe para cá, para poder eu puxar ela, para vir para cá. Eu tenho que desligar a geladeira e limpar ela por dentro, porque tá com um mês que eu não limpo ela, entendeu? Aí, eu também vou ver se eu organizo aqui, tem muitos potes aqui, que tá seco, arrumar aqui, dá uma uma maçã, dá uma geral, que faz bem fino de uma geral aqui, ó. É a preguiça bate, né, gente? A preguiça bate. Até aqui também, aqui em cima, ó, que eu volto um negócio de ter feira assim, eu preciso também arrumar. É força de vontade, né, gente? É porque quando eu tive me adoentado esses dias, a gripe, né? Querendo me tomar conta, aí eu tomei remédio aqui, remédio para tosse, esse aqui é um remédio de tosse, ó. Ele é muito bom, remédio de tosse, tira e queda, gente. Olha, grava aí, bota o nome, escreva, eu vou dizer o nome, viu? Maleatodidexclofeniramina e betametasona. Entendeu? Aqui, ó. Olha, isso é muito bom para tosse. É rápido, menina, deixa aqui para parar a tosse. E também a cesticisteína, que é bom para os pulmões. Aí, como não tem essa pandemia toda, assim, a gente tem que sempre se prevenir, né? Tomar cesticisteína todo dia, um envelope por dia. Acabou uma caixa, compra outra caixa. Quando a pessoa melhora, tudo bem que para de tomar, né? Quando a pessoa tá boa, para de tomar. Mas, sobrou, guarda o remédio, porque tem para a próxima vez, né? Fazer, ah, porque fazer um limãozinho com o alho, não sei o que, um chazinho. Nada disso resolve, né, gente? A gente tem que se... para os pulmões, né? Para soltar os catarros dos pulmões, porque se não soltar, ficar ali acumulado, aí é pior ainda, viu, gente? Então, eu vou deixar vocês aqui do pé, que eu vou arrastar aqui a geladeira, né? Também, ó. Ai, gente, ó. Eu fiz aqui, menina, eu tô aí cansada. Qualquer cozinha, a gente se cansa, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que se movimentar, não pode ficar parada, não, né? Mesmo que você, por exemplo, você esteja doente, não pode ficar em cima de uma cama, não. Porque não adianta, não, ficar em cima de uma cama, não adianta vocês ficarem sentadas, assim, aí pior ainda. Você tem que trabalhar, você tem que movimentar o corpo para poder o seu organismo, o seu sistema imunológico, como é, ficar, ativar, entendeu? Não ativar não. É assim, viu? Beber muita água. Bastante água. Vamos também tomar uma aguinha com limãozinho. Você pega um limão, espreme com água, bota só o limão e água. Então, somente em jejum, você também toma, né? Toma em jejum, né? Aí, pronto. Então, gente, eu vou aqui, ó. Eu vou organizar aqui. Até essa parte daqui eu vou ter que organizar, porque de vez em quando tem, nasce um, parece bamboletinha. Sei lá quem vai com a bamboletinha. Aí, nasce. E eu vou ter que dar uma limpeza aqui, nesse lado de baixo, nesse aqui também. E de vez em quando fica nascendo. Eu já, eu já coloquei fora, meio pacote de feijão. Porque esses dias, essa semana, não fiz feijão, não fiz nada, né? Eu só comi, eu só comi arroz, que eu tinha esse arroz e um franguinho que eu fiz assim, com verdurinha, né? E aquele tipo, aquele arroz chinês, né? Fui essa semana e tudo. Ontem eu fui almoçar lá na casa da minha mãe. Comprei uma quentinha e pronto. Então, fica aí, gente, que eu vou fazer o serviço aqui, viu? Então, fica aí, gente, que eu vou fazer o serviço aqui. E aí, gente, que eu vou fazer o serviço aqui. Eu comprei esse rolo aqui. Esse rolo é tipo papel toalha. É tipo assim, não é papel toalha, não. É um, é um, parece um tecido, um negócio, que você pode molhar ela, entendeu? Você molha, e é bom porque você limpa as coisas, lava, entendeu? Lava, por exemplo, eu vou, passe, 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 aí eu lavo, aí coisa. Limpo, entendeu? Limpo, entendeu? Ele é muito bom, assim. Tem, primeiro eu vou dar lá, geral aqui no lado de fora. Aí depois, ó, botar dentro, limpar dentro. Aí eu vou molhar um pouquinho aqui, ó. Eu vou usar esse produto aqui, de limpeza. Que ele é muito bom, dá bom brilho, entendeu? E ele é um produto bom. Porque eu, dentro da geladeira, tá com um mês que eu não limpo. Mas, eu vou limpar, porque tá um pouco assim, um pouquinho sujinho, entendeu? Aí eu vou limpar ele. Porque eu, dentro da geladeira, já bate bem. Então, eu vou usar esse produto aqui, ó. Então, eu vou usar esse produto aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aquela limpeza grossa, né? Limpeza grossa mesmo. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. Vou pegar um banquinho com a mentala em cima. Pronto, já passei. Eu vou levar aqui em cima. Eu acho que deve estar cheio de pó. Cheio de coelha. E eu tinha mentado aqui em cima. Quando eu tirei umas coisas. Aí eu fiquei muito cheio de coelha. Se disse. É poeira, viu gente. Não é sujeira neve. Poeira. É porque quando a gente faz o almoço. O que é que acontece? Aí sobe a coisa para cima. Aquele negócio. O óleo. O vapor do óleo. E a coelha. A segunda passada. Só a frente, né. E aqui em cima. Mas para fazer uma geral mesmo. E aí eu resolvi fazer hoje. Ó. Você vê. É poeira. O vento vem. O vento. Aí desce poeira. Ó gente, ó. Precisa. Fora aí. Tá aqui. Pronto. Só mais um problema. Esse óleo é para preservar a geladeira, né? É para durar muitos anos, porque quem tem assim uma pessoa dedicada para trabalhar em casa, para ajudar em casa com empregada doméstica, aí tem que toda semana limpar ela, toda semana limpar ela tanto por dentro como por fora e colocar esse negócio que é o óleo mineral. Ela não está realmente, ela não está, como é que se diz? Ela não está assim como toda melequenta, porque você passa no pano, aí vai coisando ela todinha, não pode ficar no eletrônio, é para passar ela um pouquinho, principalmente essas partes que tem aqui, que está querendo enferrujar, é para o tempo passar. Quando vocês compram uma geladeira nova, o que é que faz? Você tem que preservar ela, né? Coloca limpar ela todinha e sempre, toda semana passar. Tem gente que coloca, como é que se diz? Graxa de carro, né? Aquelas graxas de carro, mas não adianta não, gente. Tem que ser um produto eficaz, né? Um produto para poder proteger a geladeira, contra maresia, contra outras coisas, para proteger todo mundo, ou senão você envelopa, né? Dá uma envelopada nela, quando você compra, dá uma envelopada nela, limpa ela bem limpo, né? Você sai da casa e envelopa ela, né? Do jeito que você quer envelopar. Se você comprar branca, você pode limpar ela todinha, depois que limpar, você envelopa com, né? Um, como é que se diz? Envelopa com aquela parte que é prateado, né? Aquele, como é? Aquele envelopamento prateado, que é que muita gente gosta, né? Eu gosto sempre de branco, gente. Eu posso comprar a melhor geladeira que tem, mas eu gosto de branco. Porque o branco, a gente vê a sujeira. E o prateado é difícil você ver a sujeira. Você tem que prestar bem atenção para poder ver a sujeira, né, gente? Então é isso. Agora eu vou organizar aqui as coisas, para depois eu volto aqui. Tirei esse móvel dali e arrastei para limpar aqui, certo? Apesar que não estava muito sujo não, viu gente? Aí eu passei água sanitária, esfreguei, né? Aí eu vou botar no lugar. Eu acho que vou colocar essa geladeira aqui no meio. Aqui, ó. Bem aqui, aqui no meio, entendeu? O fogão botei ali, ó. Para ver se dá... O bujão fica assim, ó. Tem problema não. Aí eu vou orgando para ver se realmente presta. Se não prestar, bota tudo no mesmo lugar. Eu vou arrachar um móvel para cá. A sanitária ali, que estava o fogão ali, eu varri. Agora eu vou colocar um pouquinho de água sanitária. A gente está suja, ó. Esfregar com a vassoura. Porque... Aí eu passo o pano. Apesar que essa parte da cozinha de cá, ela está limpa, entendeu? Só debaixo do fogão, debaixo da geladeira, né? Porque a gente tem que, uma vez por mês, gente, fazer esse serviço, né? Que é chato. Só sozinha, né? Eu sozinha e... Mas é assim mesmo. A gente tem que se movimentar, como eu falei. Se movimentar. Para não ficar aquela véia. Né? Tudo duro, os ossos duros. Você tem... Né? Pronto. Eu vou agora botar até um fio ali, a extensão. Agora pronto. Né? Vou até lavar esse pano. Esse e o outro. Tem um pano aqui que eu tenho que lavar. Agora vou botar a geladeira ali, gente. Tá aí. Como ficou, gostou assim. Né? O móvel vizinho eu deixei lá, como tá. A geladeira ficou aqui e o fogão ali. Apesar que precisa... É porque ali o fogão... Se o fogão ficar ali, não tem. Aliás, tinha um buraco ali. Pra botar no outro lado. Eu agora... Porque eu tenho medo, né? De tirar... Esse... Canozinho do fogão. Essa borracha aí, não sei. Né? Enfim, é pela parede. Porque parece que tem um... Um buraco que atravessa. Eu não sei se era aqui dentro do... Dentro daquinha que tinha pra cá. Pra deixar aqui, né? Ou no outro lado. Eu não sei. Eu vou até ver... A localização. Porque tem que tirar e passar pro outro lado. Aí eu vou fazer um teste depois. Hoje não. Hoje eu tô cansada. Aí eu vou almoçar. Só tem mesmo feijão. O frango. Eu vou fazer o arroz agora. Então, gente. É isso aí, ó. Tá assim. Vendo os negócios. Não tem como, gente. Tem que deixar assim mesmo. Assim, né? Porque tem que... Aquela tomada ali... Aquela tomada não tá funcionando. Primeiro, porque o fogão é de... É de três... É de três garrinhas, sim. Não é de duas. Porque aquele é de dois. Só se eu comprar uma... Um tezinho que tenha dois com três. É muito difícil de encontrar. Mas eu vou ver se eu encontro. Que é... É o macho com a fêmea, né? O macho, né? E a fêmea. Que é as três bolinhas. Aí, pronto. Eu vou ver se eu compro. Porque eu deixo o... O fogão ali. A geladeira. Eu tiro a extensão. A geladeira tem tomada pra geladeira lá, né? Porque aquela... Aquela tomada é de três. Porque precisa comprar um negócio ali de três, né? Pra coisa lá fazer... Pra ficar bem bonitinho. Eu vou ver se eu compro pra encaixar. Mas tem que ir chamar o eletricista. Pra fazer esse negocinho aqui, né? Pra botar de três. E as o dinheiro, viu gente? Então, é isso aí, ó. Assim. Né? Eu vou dar uma organizada ali também. Botar aquelas coisas ali em cima. Que é a ração do cachorro. Sim, gente. Eu comprei aqui, ó. Sanduicheira. Comprei, ó. Noventa. Noventa, sanduicheira. Eu comprei essa semana. Porque o meu menino sempre assava o pão, né? Na assadeira aqui. Pra passar. Eu vou comprar. Estava em promoção por oitenta e pouco. Aí, eu vou... Né? Aí, eu... Comprei. Aproveitei. Comprei, né? Aí, pronto. Deixo aqui em cima. Essa aqui é a ração da cachorra. Deixo assim. Pô. Ainda eu vou organizar ali. Organizar. É rapidinho. Deixa eu te organizo. Isso aí, gente. Já deu seu joinha. Já se inscreveu. Já ativou o sininho em todos. Pra poder... YouTube. Compartilhar com você. Né? Todos os vídeos que eu colocar aqui. Tá bom? Então, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Que Deus abençoe vocês. Abençoe todos nós. E vamos lá. Né? Então, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Coroa. Vai coroa. Vai coroa. A coroa senta a pompa. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. Tchau.